Fala galera, estou fazendo esse vídeo para deixar o meu agradecimento à instituição Vasco da Gama, no qual eu fui muito feliz, desde quando eu entrei lá em 2010, construí uma linda história, jogando na base, ganhando os títulos, e não poderia deixar de agradecer a tudo que o clube fez por mim, desde quando eu comecei a lutar pelo meu sonho, junto com a minha família, o clube me deu total apoio para que eu pudesse chegar nesse momento e conseguir tudo aquilo que eu almejava, então não poderia deixar de agradecer e dizer que nada é impossível para quem carrega o Clube de Mata no peito. Fica o meu abraço e tamo junto!